Mesmo sem nenhum anúncio oficial, o preço da gasolina está subindo nos postos de combustíveis. Olha que notícia. O repórter Bruno Protássio volta ao vivo com essa constatação da Agência Nacional de Petróleo. Bruno, aumento de quanto, hein? Tá todo mundo querendo saber. Mais um aumento considerável, viu Douglas? A pesquisa nacional, antes de mais nada, mas saiu de R$ 4,91 para R$ 4,98. É o quarto aumento seguido registrado pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Então, é um monitoramento constante, semana a semana, e mais uma registrando aumento mesmo, sem um reajuste oficial por parte da Petrobras, dos combustíveis, em relação a isso não acontece desde junho. Então, os postos vêm aumentando gradativamente o valor da gasolina. Este valor que eu trouxe agora, da gasolina, mas também teve aumento no etanol, que saiu de R$ 3,63 para R$ 3,70, também um reajuste. E no diesel, R$ 6,56 para R$ 6,58. O diesel tinha recuado um pouco, uma leve queda, mas agora teve um leve aumento mais uma vez neste ponto do valor, nesse monitoramento que aconteceu do dia 30 de outubro até o dia 5 de novembro. Então, esses dados são referentes a essas últimas semanas, no último dia, praticamente, os dois últimos dias de outubro para o começo de novembro. Aqui, eu estou num posto de combustível, no bairro do Farol. O valor da gasolina comum está R$ 4,99 no dinheiro ou no débito. O valor do etanol está indicando aqui R$ 3,59. Então, o etanol está abaixo, inclusive, do que foi colocado na pesquisa nacional da ANP, R$ 3,59. A gasolina, por outro lado, R$ 1,01 a mais do que foi registrado em relação à pesquisa nacional divulgada pela ANP. Então, os motoristas continuam fazendo aqueles cálculos, alguns precisando buscar alternativas, valores mais em conta, mas é algo que a gente já tem visto já há um bom tempo, né, Douglas? Então, a saída tem sido realmente buscar alternativas. Então, fica a recomendação para os próprios motoristas de ficarem ainda pesquisando, buscando os melhores preços, porque a tendência de aumento continua em relação ao valor, principalmente, da gasolina. Mas houve também o registro de aumento do etanol e do diesel. Levemente do diesel, não tanto assim. Deixa eu ver se eu consigo conversar com esse condutor que está aqui, vai abastecer nesse momento. Bom dia, amigo! Tudo bem? Estamos ao vivo para a TV Pajussara, fazendo aqui o balanço de mais um aumento na gasolina que foi registrado. Como é que tem sido no dia a dia? Tem pesado? Tem buscado alguma alternativa para abastecer? Bom dia! Bom dia! É, realmente, eu não estava nem sabendo desse aumento. A verdade é essa. Eu não sei nem para quanto foi a gasolina. Estou vendo agora que ali aumentou um pouquinho mesmo, R$ 4,99. Realmente. Lógico que vai pesar um pouco no bolso, né? Com certeza. E eu estou esperando que até o final do ano essa gasolina vai dar um aumento estrondoso. Vai, maior. Com certeza. Esse rebaixamento de preço da gasolina foi mais por conta da eleição. Depois você vai ver como é que vai ser a pancada. A gente está tendo que fazer umas manobras, né? Manobras, é. Com certeza. Fazer aquela, abastecer um pouquinho aqui e ali, ficar pesquisando. Pesquisando, exatamente. Pesquisando, aí todos os postos aí tem um preçozinho mais razoável, né? É isso. Amigo, qual é o seu nome? Zé Carlos. Zé Carlos, muito obrigado. Bom dia para o senhor ter falado aqui com a gente na nossa programação. É isso, né, Douglas? A gente tem visto que a vida dos motoristas, quem vai fazer, quem vai abastecer o seu veículo, tem que buscar exatamente esse preço mais em conta. O Zé Carlos informou que não estava sabendo realmente de um reajuste, é porque realmente não foi algo anunciado. É uma pesquisa que é feita através do levantamento da ANP e aí a gente vai tendo esse comparativo semana a semana. E essa foi a quarta consecutiva no aumento do valor da gasolina. Esse monitoramento vai continuar e aí a gente vai saber se uma nova elevação pode acontecer daqui para as próximas semanas. E é claro que o BG vai ficar de olho também para levar essa informação para os nossos telespectadores e para que os próprios motoristas possam também se programar. Douglas. Pois é, porque a gente já sabia, né, Bruno? Essa tributação, essa zerada na tributação, essa diminuição na tributação dos impostos, o que é que aconteceu? Tinha data de validade, aliás, tinha, não tem, porque está valendo até o dia 31 de dezembro de 2022. Aí vem, né, todo esse processo eleitoral, antes da eleição, pós-eleição e já tem gente reajustando, né? Bom também o Procon ficar de olho para saber por que esse reajuste, já que a tributação do governo federal e já que a tributação dos governos estaduais no Brasil inteiro, ela permanece com essa redução com data, né? Assinada, publicada, 31 de dezembro de 2022. Muito obrigado, Bruno, a notícia é que a gasolina está aumentando de novo, infelizmente. Muito obrigado, já já o Bruno Protássio volta ao vivo com mais informações aqui no Balanço Geral Alagoas.